Mais um dia de caos em São Paulo, nova greve aumenta embate entre governador Tarcísio de Freitas e sindicato dos metroviários. Senado e governo federal acreditam em aprovação tranquila de Flávio Dino para o STF de Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Simone Tebbit diz que não foi sondada para ocupar o Ministério da Justiça. E pesquisa polêmica aponta o cuscuz paulista como o pior prato típico brasileiro. O Brasil News começa agora. Em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a greve dos trens e metrôs e afirmou que não aceitar o projeto de privatizações é não aceitar o resultado das urnas. Além de prejudicar a locomoção de mais de 4 milhões de pessoas, funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp paralisaram as atividades nesta terça-feira. No início do mês passado, a pauta dos sindicatos também foi contra a privatização do serviço de saneamento e a concessão das linhas metroferroviárias. A greve afeta todas as nove linhas estatais do metrô e do trem. Já as linhas 4 Amarela, 5 Lilás, 8 Diamante e 9 Esmeralda, concedidas à iniciativa privada, funcionam normalmente nesta terça-feira. Por volta das 4 horas, todas as linhas estatais estavam paralisadas. A partir das 5h45, algumas começaram a operar parcialmente, segundo informações do governo paulista. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a greve e afirmou que as paralisações são por motivos políticos, além de ressaltar que a greve não tem pauta e nem reivindicação salarial. Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve, sou contra privatizações, ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. E essa posição foi a posição vitoriosa. Não aceitar essa posição é não aceitar o resultado das urnas, é não aceitar a opinião diferente. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu contrariamente à greve anunciada pelos sindicatos e determinou o funcionamento mínimo de 85% do contingente de trabalhadores da CPTM e 80% dos serviços do metrô nos horários de pico. O governador de São Paulo pontuou que houve um descumprimento da decisão judicial que determinou o funcionamento mínimo das operações nesta terça. Ele ainda ressaltou que há sindicatos que foram capturados por partidos e que o governo do Estado continuará estudando as privatizações e concessões e que não irão mudar a postura, pois todas as ações políticas tomadas em sua gestão foram pautadas durante a campanha e aprovada nas urnas. Greve de 24 horas. Como vai ser a próxima? Daqui a duas semanas, três semanas, mês que vem? Todo mês nós vamos ter uma greve do metrô? Qual o limite para isso? Uma greve política? Os sindicatos que foram capturados por partidos? Não tem pauta? Ah, eu sou contra a privatização? Ok. Não há conciliação possível, não há negociação possível com o governo, porque nós vamos continuar seguindo o programa de governo. Nós vamos continuar estudando concessões. Nós vamos continuar estudando privatizações. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da EMAI. Ano que vem, nós vamos fazer a privatização da Sabesp. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a greve do metrô e da CPTM, CPTM, não é? É mais um tiro no pé da esquerda e do PT, o Partido dos Trabalhadores. Se você, por exemplo, pode fazer o trabalho home office, você quebra o galho um dia ou dois e fica em casa. Se você tem carro, você vai ficar chateado. Eu tinha que tirar o carro da garagem, vou ter que enfrentar o congestionamento, é um aborrecimento, mas você, pelo menos, tem carro. Mas o trabalhador, a maioria do trabalhador, não tem carro, não tem home office. Tem que pegar transporte público, tem que pegar transporte coletivo. Aliás, essa é a terceira greve, terceira greve, sobre a mesma pauta, a tal da privatização da Sabesp. Pois bem, o governador tem razão em estar sendo inteligente na sua narrativa. Por quê? O governador da campanha eleitoral disse que, se fosse eleito o governador de São Paulo, ele iria privatizar, iria enviar à Assembleia Legislativa projeto para privatizar a Sabesp, empresa de água e esgoto dos estados de São Paulo. Se você votou no Tarcísio para governador, você aprovou a privatização da Sabesp. Não é um estelionato eleitoral. Ele não inventou isso depois que foi eleito. Ele prometeu lá, você votou, tudo certo. Segundo, ele está amarrado com a Assembleia. A Assembleia vai aprovar. Agora você pergunta, vai ver o seguinte, mas qual é a alternativa que esses caras têm? Além da greve, tem, pode fazer audiência pública, pode movimentar, pode entrar com judicialização sobre o andamento do processo legislativo e você vai retardando a coisa. O que você não pode é fazer uma greve corporativa de funcionário público. Ou seja, a Sabesp é água e esgoto. A CPTM e o metrô é transporte coletivo. Então, veja você que há mais corporativo de funcionários públicos do que, evidentemente, e há uma posição política. Quem sofre é sempre o povo mais humilde e trabalhador que mais precisa do transporte coletivo em São Paulo. É mais um tiro no pé da esquerda da Assembleia e do PT de São Paulo. Tanto o Senado quanto o Governo Federal acreditam em uma aprovação tranquila de Flávio Dino e Paulo Gonê. Dino foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal e Gonê para a Procuradoria-Geral da República. O presidente Lula indicou nesta segunda-feira Flávio Dino, de 55 anos, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê, de 62 anos, para o comando da Procuradoria-Geral da República, após dois meses de espera de aliados e uma costura para facilitar a aprovação no Senado. As indicações contemplam uma ala integrada por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e representam a derrota para uma ala do PT ligada à presidente do partido, Gleisi Hoffman. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu um esforço concentrado para a sabatina dos indicados. Todos os anos tem sido feito assim, a gente busca chegar ao final do ano com essas indicações esgotadas. Então vamos nos empenhar para poder apreciar esses nomes do Banco Central, do Cade, da CVM, de agências, de embaixadas, o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal ainda esse ano. Obviamente que não depende só da presidência, isso é um exercício coletivo que envolve as comissões permanentes da casa e envolve também as lideranças, senadoras e senadores em relação a isso. A sabatina de Dino está prevista para o dia 13 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça e terá o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, como relator. A de Gonê deve acontecer na mesma semana. Para definir os nomes, Lula teve uma série de reuniões para bater o martelo sobre as indicações e alinhar com integrantes do Senado a aprovação de Dino e Gonê. Nesse processo, o petista conversou com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e com Jacques Wagner, líder do governo no Senado. A ideia era garantir a aceitação dos dois nomes nas comissões. A ministra do Planejamento e Gestão, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que não foi sondada ou convidada para ser ministra da Justiça. Questionada por jornalistas, ela não antecipou se aceitaria o cargo. As declarações foram obtidas pelo portal Metrópolis. Ninguém antecipa a decisão. Vamos lembrar que indicação de nome de ministros é um ato personalíssimo do presidente da República. Ele é que tem que analisar dentro desse tabuleiro de xadrez chamado política quais são as melhores peças a serem movidas. Eu estou muito tranquila de dizer que o presidente Lula tomará a decisão mais acertada. A vaga no Ministério da Justiça será aberta porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta segunda-feira o atual ocupante da pasta, Flávio Dino, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tomar posse, o escolhido de Lula ainda terá de ser sebatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário principal da Casa. São necessários pelo menos 41 votos para aprovação. Se receber o aval do Senado, Dino ocupará no STF a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que deixou a corte em setembro, dias antes de completar 75 anos, idade limite para o posto. Interpeladas sobre a possível separação das pastas de justiça e segurança pública, que atualmente estão no mesmo Ministério sob o comando de Flávio Dino, Tebet lembrou que defendeu essa cisão na campanha eleitoral, mas acrescentou que isso depende de uma decisão do presidente Lula. Não vou contrariar aquilo que sempre pensei. Acho que é uma decisão particular, de novo, é um ato personalíssimo do presidente Lula. Ele que tem que, junto com a sua equipe, numa decisão política, entender se deve ou não manter o Ministério da Justiça e Segurança Pública juntos ou dividir. Mas eu sempre defendi a tese como candidato à presidência da República e não vou fazer diferente. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje os indicados de Lula à diretoria do Banco Central. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou as indicações de Rodrigo Teixeira e Paulo Pichetti para a diretoria do Banco Central. A votação foi realizada nesta terça-feira, depois de Sabatina. Rodrigo Alves Teixeira substituirá Maurício Moura como diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta a partir de 1º de janeiro de 2024. Já Paulo Pichetti entrará no lugar de Fernanda Guardado, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos. Teixeira e Pichetti terão mandatos que se encerram em 31 de dezembro de 2027. A instituição é presidida pelo economista Roberto Campos Neto, cujo mandato termina em 31 de dezembro de 2024. E a seguir, o governo cria poupança para manter estudantes de baixa renda no ensino médio. Supremo Tribunal Federal mantém multa de 20 mil reais a Jair Bolsonaro por reunião com embaixadores. O Brasil News da Rede Brasil vai votar daqui a pouquinho. Até já. Legenda Adriana Zanotto